A maior e melhor estrutura reggae do Biauí está na área Bancadão Gênesol, a número 1, o coração da Moça Nigueira Eu sei que teve a quebrada fé, clima apesar de noite e alma leve Correndo sempre que o aluno é ver, se vai que não espera a hora ou agora é sério E o que é a sensação Quando é que é business, quando é que é business Planete como se fosse pra sempre, se fico como se fosse pra agora Todo mundo é sorrido, só que vão jogar, mas eu já jogava nos dedos de fora Não vim na intenção de roubar a cena, mas cê vai respeitando da minha história Que eu sou o problema que soluciona, mas cê me mata de forma aleatória Saiu do tamanho do ping-pong O mundo era uma bola de ping-pong Tu ando bem alto, vou nesse boi Tomei o castelo de London Me joga na China que eu caio pra cima e viro monge Não risco um delito, meu corre tá vivo e ninguém expanda Pra ser preciso, pegando pincante, só rincha doce Logo deitina é um tiro, prepara-me, bota-lão tosse Tenho ido mais do que princípio, sorriso fino e um double crunch É leito de proibido, refletir o pleno nesse diamante Esse navio é pirata, comédia no mapa, te acolhajante Mês dessa vida novela, deixei minha peça de figurante Não, 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 a gangue tá vindo de tranq Não foge na hora do rush, paga essa lamba no cash Não, 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 não E a gangue tá vindo de tranq Não foge na hora do rush, paga essa lamba no cash E falei que o cara espera pra pedir Borda a lei, com o pressa, com o no jipe Que tudo isso tem, vai acessar Dijé, quebré, o Dijé, o Dijé, o Dijé, o Dijé, o Dijé do Baragão Desapé de pra cada trofé 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 Bancadão GD Som Impressão sonora mais respeitada no Piauí